Música Coletiva na Remo TV, Bet Nacional, coletiva hoje com o Marco Antônio, a gente começa as perguntas aqui com o Breno Raió da TV Liberal. E Marco, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. É, Marco, o time já estava classificado, né, mas assim, querendo ou não, uma derrota nunca é esperado dentro de um trabalho, né, de uma equipe. E o que essa derrota pode significar no andamento das coisas aqui? É, cara, eu acho que já é até meio que clichê assim de eu estar falando sempre, né, é a nossa postura, né, acho que a gente não pode perder um jogo da forma como a gente perdeu, sabe, eu costumo dizer que a gente tem que se impor dentro dos jogos, mesmo classificado ali já, né, a gente não deveria perder aquele jogo, né, mas infelizmente aconteceu, eu acho que a gente tem que mudar a nossa postura dentro de campo, né, de todos nós jogadores, acho que nós que somos os principais culpados, né, mas também só nós pode reverter isso, né, agora a gente vai mudar a chave, Copa Verde, um jogo só, né, temos que estar preparado, né, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem que estar preparado para conseguir o resultado positivo. Pois é, um desafio agora na Copa Verde, uma competição que também é importante dentro desse calendário, perdão, com a chegada de um novo técnico, qual a atmosfera que se cria para essa partida, com tudo isso que a gente falou agora? Pois é, foi como eu falei, né, acho que é mudança de postura nossa, né, chegar aí o novo treinador agora, né, todos vão estar bem ansiosos, né, alguns conhecem, outros não conhecem, eu conheço só de já ter enfrentado ele, ele tem as equipes, né, sempre bem, bem, como eu costumo dizer, meio que compacta, né, é um time que compete, e eu acho que é isso que falta para nós, né, competir mais, meter mais o pé na bola, né, correr mais um pelo outro, que eu creio que, sendo assim, a gente vai conseguir os nossos resultados positivos aí durante a temporada. Você, particularmente, já foi atrás de informações para conhecer o novo técnico, você disse que não conhece, né, já deu uma prévia, mas já começou a pesquisar mais, já foi com outros companheiros também para saber mais? Pois é, eu ainda não procurei ainda, né, para saber da, assim, da forma, foi como eu falei, né, eu já joguei contra as equipes dele, assim, tanto do Havaí, que ele já trabalhou no Havaí, no Ceará, né, no próprio Curitiba, são equipe bem organizada, né, então, creio que ele pode contar com nós, né, durante a chegada dele aqui, que a gente venha abraçar a ideia dele, que venha dar muito certo. Boa tarde, Marco Antônio, Tio Loma Oeste, Hélio do Pará. Marco, é, obviamente, quem é um jogador, quer passar por uma situação difícil, quer perder o jogo, né, mas tu, como jogador da terra, que voltou para cá, com essa vontade de defender o último parente, no caso do Clube do Remo, como é que tem sido esses dias a dia, cara, porque tu volta para casa, tu tem parente que tosse para o Remo, tu tem amigo que tosse para o Remo, como é que tem sido esse teu dia a dia, além da tua cobrança interna, do teu entorno, cara, do dia a dia? É, então, o meu entorno, costumo dizer que é meio que dividido, né, eu recebo muita pressão, assim, sabe, dos meus amigos, né, pessoal, principalmente quando o Remo perde, eu recebo muitas mensagens, né, mas eu costumo lidar normalmente, né, eu sei que isso vai passar, eu sei que isso é só uma fase, né, e logo isso vai passar, né, eu costumo dizer que não é porque começamos mal que vamos terminar mal, né, então, se estamos passando por isso, acho que é o momento de passar por isso, porque eu creio que no meio da temporada e lá no final, a gente vai conseguir atingir os objetivos do clube, né, eu me cobro muito, né, eu sempre tive um sonho de jogar no Remo e hoje estou realizando esse sonho, é, só que não pode ficar só da boca para fora, né, eu tenho me cobrado muito, eu tenho que fazer muito mais do que eu estou fazendo agora, né, então, eu vou procurar trabalhar muito mais, né, para que eu possa conseguir conseguir os meus objetivos individual e os objetivos do clube também. Marco, a gente vê muita gente da torcida reclamando da postura do time em campo, né, o time não está vencendo, não está funcionando, mas reclamo muito da passividade, que é um time que vibra pouco, vibra, não vibra o suficiente para chegar aos resultados, cara. O que é que tu pode falar de vocês dentro do elenco? Vocês têm conversado, a experiência não falta no elenco do clube do Remo, inclusive experiência de grandes clubes nacionais, o que é que vocês conversam, cara, dentro de si? Porque, tudo bem, é um começo ainda, dá para dizer que é um começo de preparação, mas as coisas não estão funcionando e é um clube de massa que cobra muito, cara. Existe essa cobrança interna entre vocês? Existe sim, existe uma cobrança dentro do clube, né, principalmente entre nós jogadores, não adianta ficar mudando o treinador se a gente não mudar a nossa postura, né, e a torcida até, ela está coberta de razão quando ela vem cobrar a gente, né, porque o que eles querem de nós é que a gente venha se empenhar, né, que a gente venha correr, pelo menos que eles venham ver o time se esforçando para buscar a vitória, para buscar o resultado positivo, e não é isso que eles estão vendo. Então, a gente, os jogadores, tem que entender o que é jogar no Remo, né, que tem essa pressão, sempre, quando ganha, né, eles vão cobrar, quando perde, principalmente quando perde, eles vão cobrar também, então a gente tem que entender o mais rápido possível para que a gente venha, né, criar uma identidade e fazer valer a pena, né, as contratações que vieram para cá, né, para que a gente venha dar a volta por cima e conseguir os resultados. Nessa quarta-feira, vocês têm um jogo decisivo, né, eliminatório, quinta, perdão, quinta pela Copa Verde, e a última vez que isso aconteceu pela Copa do Brasil, aconteceu, foi um desastre, né, e a torcida até agora está ressabiada. Isso influencia, inclusive, vocês na preparação, na necessidade de dar essa, não só de vencer para classificar uma competição mata-mata, mas também de dar essa resposta para a torcida, para tentar trazê-la de volta, novo técnico, um novo momento. Esse jogo, ele acaba sendo um, ganha uma importância a mais por causa de todo esse entorno que aconteceu? É, cara, é, a partir de agora só vai ser jogo decisivo, né, quinta-feira temos um jogo importante, né, um jogo de mata, é, vai ser um jogo muito, muito difícil e a gente tem que ter erro zero, né, a gente vem cometendo muitos erros bobos e que vem custando, né, a nossa derrota. Então, quinta-feira a gente tem que entrar ligado do começo ao fim para que a gente venha fazer um bom jogo e conseguir a classificação. Obrigada, Marco Antônio, obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigada, Marco Antônio, obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.